Vem amor Vamos fazer no terreiro, já temos safondeiro, temos violeiro, temos da pumba, cansa de bandeiro, vai haver coco de roda, morena já tem a peça, é mais francamente sem você na festa, a mesma não me interessa, meu benzinho não se zangue, deixe sempre que lhe peça. Vem amor Vem amor Vem amor